Nós não temos condições, companheiro, de trabalhar 14, 15 horas e dar uma boa receptividade para os trabalhadores. A passeata começou do lado do Terminal Central, passou por ruas aqui do centro de Uberlândia e seguiu de volta até o Terminal Central. Mas sobre o assunto vamos conversar mais com o Márcio Dúlio que ele vai nos dar mais informações a respeito. Mas qual o grande objetivo de vocês? O objetivo da categoria hoje é estar mostrando para a população e estar tentando também sensibilizar o judiciário do prejuízo que os trabalhadores hoje estão sofrendo diante daquela decisão que suspendeu a realização da Assembleia que era para ratificar a fundação do Sinturbe. E vem também aí com o intuito de estar repudiando a atitude lá do Sinditrans, que vem tentando na justiça, usando de meios ardilosos para atrapalhar, para protelar ainda mais a finalização do processo de registro do nosso sindicato. Hoje vocês têm dois sindicatos, um mais antigo e esse que vocês estão tentando ratificar. É, o que houve foi uma dissociação, tá? Os trabalhadores do transporte coletivo se organizaram, se mobilizaram e fundaram o seu próprio sindicato, saindo do Sinditrans. O Sinditrans é um sindicato de categoria eclética, representa várias categorias. E os trabalhadores do transporte urbano se organizaram para ter a sua representação específica. O senhor fazendo, organizando junto com seus companheiros, aproximadamente 150 aqui na passeata, na manifestação. Você acha que consegue que tipo de resultado a partir disso? A gente fez aí uma defesa, né, perante a decisão do juiz, que determinou suspensão. Defesa essa, que está mostrando para o judiciário a questão da portaria 326, que tem que ser cumprida, entendeu? Querendo mostrar para o judiciário que hoje, com essa situação de não resolver o registro do Sinturbe, as empresas estão fazendo o que querem. Exemplo disso, a São Miguel esse mês atrasou até o Vale. Escalas abusivas. Então assim, na verdade, enquanto está essa situação aí de não definir a situação do Sinturbe, as empresas estão fazendo o que querem. E com isso os trabalhadores estão pagando o preço. Hoje o Sinturbe representa vocês? Não, o Sinturbe não representa a gente. O Sinturbe representa carga, carga seca, líquida, gasosa, transporte intermunicipal. O Sinturbe, ele nasceu da vontade do trabalhador. Tanto que você pode falar em público aí, quem é que o trabalhador considera como seu legítimo representante. Eu, eu o senso de acabar, eles não são sistatos. Eu estou funcionando. Eu, eu o senso de me ajudar. Eu, eu o senso de acabar, eu devolvi, se eu não te zipper. Obrigado.